Estamos de volta com o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, Rodrigo Sabatini, e o embaixador do Instituto Lixo Zero no Rio de Janeiro, Rodrigo Oliveira. A Semana Lixo Zero é um pedacinho de uma série de ações que acontecem ao longo do ano, promovidas, estimuladas, comentadas pelo Instituto Lixo Zero. Sabatini, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel de vocês e o trabalho que vocês têm feito na área da educação. A gente sabe, e sempre se coloca muito a responsabilidade nas crianças, como elas sendo a esperança de que as coisas vão mudar na consciência que as pessoas têm sobre o que elas geram de resíduos a partir do seu consumo, da sua atividade. Queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da educação, como é que vocês têm atacado esse ponto aí e gerado resultados incríveis. Bom, eu vou chegar na escola, mas antes disso, todo o processo dentro do Instituto é um processo pedagógico. Então, porque nós todos somos, na verdade, nós precisamos ser alfabetizados ecologicamente. Todos, adultos e crianças. Dessa forma, o Instituto tem um calendário pedagógico. Esse calendário pedagógico, o Instituto, é uma linha de eventos, são cinco eventos que acontecem durante o ano, onde a semana de lixo zero, eu digo que é o trabalho de conclusão de curso. Então, você tem um primeiro momento, uma primeira lição, que é uma lição de gratidão. A segunda lição é do desenvolvimento pessoal na área orgânica. O terceiro evento é de reconhecimento, desculpa. O terceiro evento é de reconhecimento dos pais, da sociedade. O quarto evento é de autoconhecimento com os materiais. E o quinto evento é o evento de engajamento da população, animação territorial. Então, isso é um calendário pedagógico. E depois nós temos um prêmio que encerra todo esse calendário, que é o reconhecimento das práticas que mais ajudaram no crescimento do conceito lixo zero. Então, esse calendário pedagógico, ele se deve a uma estratégia de alfabetização, de realfabetização. Na questão das escolas, nós tivemos um caso, a escola sempre teve no nosso radar. Não só no radar, a gente já agiu, só que a gente começou a agir para, com os universitários. Porque os universitários, eles tinham o potencial de agir muito rapidamente sobre a sociedade, provocando mudanças. Porque, em três anos, a gente teve um químico industrial como o Rodrigo trabalhando na sociedade. O que o Rodrigo, quando teve interesse e nos procurou, aliás, é a primeira vez que eu vi o Rodrigo, eu me lembro até hoje, porque eu já botei ele para trabalhar na mesma hora. Ele estava lá de bobeira, a gente disse, de bobeira, não vai ficar, então já carrega isso. E daí ele carregou, daí no final do evento eu gostei de você, então agora vamos começar desse jeito. Porque ele já carregou e já começou a tomar iniciativa e tal, né? E foi meio assim que a gente conheceu, só depois que a gente foi se apresentar, foi meio assim. Ah, isso aqui é voluntário, então carrega. Ajuda aí, faz alguma coisa e vem estar com pressa. Mas o Rodrigo, ele entrou, ele era um profissional como se nós temos um corpo de voluntários altamente qualificados. altamente qualificados, é surpreendente. São todas pessoas muito dedicadas, são pessoas que estudam, que trabalham seriamente. E quando eles se voluntariam, não tem, está certo, que ninguém vai ser indicado para chegar assim, hoje eu vou fazer corpo mole no meu voluntariado, não tem sentido. Então todo mundo que vai ser voluntário, ele vai de paixão, ele aprende a se dedicar, e ele tem como recompensa, única e exclusivamente, ver o sorriso, ver o olhar do outro, entendeu? É muito legal isso, porque ninguém precisa dar obrigado para ele. Ele só sente, pô, aquela pessoa mudou, e isso aí é pasta. Então, a gente tem 30 mil pessoas que nos doam. Nós temos 3 mil embaixadores que trabalham, que pensam, que tal. Hoje, o Rodrigo faz parte de um grupo que é muito legal, gente, que é, hoje a gente tem pessoas que vivem do lixo zero no país inteiro. A gente criou uma economia, em 2019 não tinha. Em 2019, todo mundo doava um pouco de tempo para o Instituto do lixo zero. Hoje, a gente tem uma centena de pessoas que empreendem, que dão emprego, que têm pequenas empresas que vivem no lixo zero. E esse é o resultado de focar na universidade? Na universidade. Nas escolas, é que uma escola, ela influencia 25% da população do seu território. Então, 25%, um quarto da população do seu território está conectado à escola. Nós tivemos diversas boas experiências, mas foi só em 2019 que a gente teve uma escola que resolveu levar isso aí à excelência. e resolveu ser certificada do lixo zero. E essa escola passou por uma transformação enorme. Não a escola, os alunos, os professores, a direção, os pais, a comunidade inteira. E daí o lixo zero não virou uma matéria, porque eu tenho uma certa preocupação em botar responsabilidade em crianças. Porque, na verdade, o responsável de dar o exemplo sou eu, não é da criança dar o exemplo para mim. No máximo, a criança, eu deveria achar ela engraçadinha, tentando me mostrar o certo. Mas quem deve demonstrar o certo é o adulto para a criança. Mas esse processo que aconteceu foi um processo belíssimo por jovens, adolescentes, que resolveram assumir o protagonismo do processo através da autonomia do seu fazer, do seu decidir. Isso foi muito importante. E agora, depois do sucesso, que isso aí virou até um documentário, quem puder assistir, depois pede para escrever embaixo, A Revolução Começa Aqui, no YouTube, a partir desse processo, nós começamos a ter diversas coisas no país inteiro. E no Rio de Janeiro, nós tivemos a sorte disso ser aplicado nas escolas estaduais, em algumas escolas estaduais. Começamos com 50 escolas. E hoje estamos com 100 e poucas escolas. Isso aí causou uma transformação. Mas daí eu vou deixar o Rodrigo falar, porque o Rodrigo pode falar do processo, que isso aí, como é feito isso, porque é importante. porque, na verdade, a gente não está construindo pessoas que reciclam, não estamos construindo jovens verdes, não. A gente está construindo um cidadão responsável através da consciência sobre a sua responsabilidade na gestão do resíduo. Na verdade, é um instrumento para criar um cidadão. E o Rodrigo vai poder falar, eu acho muito melhor do que eu, que ele está lá na ponta, ele está falando com os professores, ele está falando com os alunos, ele está vendo a mudança na escola, ele está vendo a mudança na sociedade, ele está se sensibilizando. Então, eu vou te retornar a passar a palavra, mas você pode dar um toquinho para ele. Quem sou eu? Tenho que passar direto para o Rodrigo. Fala aí, Rodrigo. De fato, o Sabatini falou que a gente está presenciando uma transformação, e realmente nós conseguimos perceber, porque o conceito lixo zero é um conceito, ele é amplo, ele é aplicável a qualquer ambiente, a qualquer unidade que, vamos dizer assim, que gere lixo, faz parte do dia a dia da maior parte da população. mas o conceito lixo zero é uma ferramenta de transformação das pessoas, de comportamento. Então, a gente está conseguindo aplicar na escola o conceito que eles fizeram, talvez não é a essência dele. Então, possibilitar, conversar com o corpo, o corpo de professores, a direção pedagógica, a direção, ter contato com os alunos, explicar o impacto ambiental, o impacto social da nossa responsabilidade ali com o lixo, vamos falar de lixo por enquanto, daqui a pouco a gente fala de lixo zero. Então, essa gestão do lixo que é feita na boa parte do nosso Estado, a gente está tendo a oportunidade de mostrar para ele que existe um caminho diferente. existe uma maneira em que o indivíduo tem a responsabilidade e tem o dever do fazer, como o Sabastinho disse, e de fazer diferente. Então, a gente mostra que cada indivíduo ali na escola pode ser um revolucionário através da atitude dele com o lixo, de interromper o evento de você descartar e de a gente começar a encaminhar, trazer a consciência para as ações do dia a dia da unidade escolar. Então, de fato, apresentar o conceito e ver os olhinhos brilhando, de saber que é possível cada um ali ser um revolucionário com o seu lixo. E têm surgido várias histórias interessantes. Então, nós ouvimos dentro... Eu sou um coordenador do projeto, temos vários, cada um com um olhar diferente, cada um com um olhar complementar. Então, a gente ouve histórias do tipo... Existem alunos com necessidades especiais, como o espectro autista, que não se relacionava e numa atividade de gravimetria se chegou e comunicou, manuseou o resíduo. Então, o professor já percebe que há uma possibilidade de interação através daquela atividade. Nós presenciamos em algumas unidades também escolares alunos que no início não conseguiram entender a essência ainda e foram reativos. depois, quando a gente começou a falar sobre dignidade, sobre impacto social, impacto ambiental... Aí, opa, peraí, deixa eu ouvir um pouquinho melhor. Aí, depois, ele chega assim, professor, eu sou um catador. E a gente começa a transformar a vida também, dar a voz para aquela pessoa também, levar para o ambiente familiar, para mudar, e para a escola ter um outro olhar também, para os colegas também ter um outro olhar para aquela pessoa. Então, a gente está trazendo... Além de nós estarmos levando muita informação, nós estamos absorvendo muita informação. Então, tem sido uma troca muito gratificante nesse projeto. Essas escolas são escolas da rede estadual? Sim. Inicialmente, foram 50 escolas. Ecos, que são escolas criativas de oportunidade, e elas foram escolhidas pela Secretaria Estadual de Educação. e, devido ao sucesso do projeto, outras esforças... O projeto que coordena... Desculpa, quem coordena o projeto é o ERG. Isso. A Secretaria, através da UERG, e a UERG, que buscou os consultores do Instituto Lixo Zero para trabalhar no projeto. Perfeito. Então, na segunda etapa, a Secretaria Estadual de Educação pediu que as escolas, quem quisesse, podia se eleger. Então, a segunda etapa foi eletiva. E muitas escolas se elegeram para participar. Então, a gente já está nessa segunda etapa com uma série... Hoje, eu estou chegando agora de uma escola na região de Bangu. A gente tem uma troca fantástica com os professores, com os alunos. E eles veem que é possível. E eles já conhecem entre si. Eu conheço uma escola que já é lixo zero lá em Seropédica. Eu ouvi falar da escola X que os alunos não jogam mais lixo no chão. A escola mudou. Então, essa essência que a gente fala, que o lixo zero é uma ferramenta de transformação do indivíduo, a gente não olha mais para o lixo como um indicador ambiental somente, a gente olha para o lixo como um indicador de mudança de comportamento. Então, isso a gente tem visto na prática. E esse retorno tem sido muito positivo. As escolas estão autônomas, elas fazem as atividades de gravimetria, elas já se preocupam em fazer a compostagem, para onde que eu vou encaminhar o meu resíduo. Mas o que eu faço com isso aqui agora? E agora que eu não consigo mais usar o copo descartável? Então, cada escola tem se relacionado. Eu vou pedir só para contar mais uma história. No próximo bloco. No próximo. Rio em Foco é que política, economia e sustentabilidade caminham juntos. Música E aí E aí E aí E aí E aí